Legal que é ter você aqui com a gente nas redes sociais da RedeTV pra falar, olha, da Bundesliga, o Campeonato Nacional da Alemanha, que vai agora a uma pausa de inverno. E no último fim de semana nós acompanhamos a boa vitória do Leipzig, 3x1 em cima do Hoffenheim, em um jogo que ficou marcado pela despedida, né, Leofantes? De Emil Forsberg, que vai sair de um time da franquia e vai pra outro, vai pra Nova York. Mesmo assim o Leipzig muito forte, tudo bem ou não? Tudo bom, Napoleão. O Forsberg, além de se despedir, se despediu com uma grande atuação, entrando no segundo tempo, marcando o gol, participando, marcou o segundo gol, né, que o gol colocou a equipe do Leipzig à frente do marcador, depois participou do terceiro gol do jogo e o Leipzig consegue mais uma grande vitória, já tinha vencido o Dortmund na última semana, mais uma vitória, classificação na Champions League, que tá bem demais o time do Leipzig, que tá tentando encostar lá em cima, nos favoritos hoje do Campeonato Alemão, tanto o Bayern de Munique como o Leverkusen. Foi um jogo que teve características muito particulares, porque o Hoffenheim também está entre os primeiros colocados e jogou muito duro, até que o Forsberg entrou no jogo, né, Leofantes? Exato, né, o Hoffenheim começou o jogo na sexta colocação, tinha ali a possibilidade, não de ganhar posição, mas de encostar um pouco mais à frente, fez um primeiro tempo com muita dificuldade, conseguiu empatar esse primeiro tempo, mesmo saindo perdendo fora de casa, mas na segunda etapa permitiu muito os contra-ataques, né, do Leipzig e essa equipe é rápida demais, a bola cai no pé do Xavi Simons, do Openda e de outros jogadores que a equipe do Leipzig tem, ela chega muito rápido, o ataque é muito vertical e o Hoffenheim tem uma defesa um pouco mais lenta, né, um time muito alto, muito forte, com uma idade média também alta e eles tiveram essa dificuldade na segunda etapa, acabaram tomando dois gols e perdendo a partida. Bom, a Bundesliga é uma das atrações esportivas aqui da RedeTV, o Leofantes é o nosso comentarista para o Campeonato Alemão, que vai fazer uma pequena pausa de inverno, para as festas de Natal, Ano Novo e também porque a friaca lá é grande nessa época do ano, então no dia 13 de janeiro nós temos compromisso marcado de novo, certo, Leofantes? Certíssimo, 13 de janeiro estamos de volta, Napoleão. É a Bundesliga na tela da RedeTV, a gente espera por você. Campeonato Alemão Oferecimento Lance de sorte Confie na sorte e olho no lance